Exatamente, Ademar. Então, a partir de ontem, a empresa Novo Mundo iniciou os trabalhos de coleta de resíduos aqui no município de Lagoa Vermelha. Essa empresa venceu a última licitação, como havia uma licitação anterior, que era a empresa Adeva, que realizava esse trabalho. No vencimento do prazo dessa licitação antiga, foi realizada uma nova licitação em que a empresa Novo Mundo foi a vencedora. De onde é essa empresa? Essa empresa é de Vila Maria. Vila Maria. Vila Maria. Então, é uma empresa que presta serviço já em outros municípios também. E aí, ela foi a vencedora da licitação e iniciou os trabalhos no dia de ontem. Ela não é uma remanescente da Nova Era? Não, Ademar. Não tem nada a ver? Não, não. Não tem nada a ver, nem os sócios proprietários também não são os mesmos. Então, tinha esse comentário na cidade, mas não... Eu ouvi esse comentário. Isso, mas não... Ela não tem basicamente nada ligado à Nova Era. É uma empresa completamente diferente, outros sócios, então, ela não tem essa ligação. Até porque a Nova Era aí, ela, de certa forma, deixou a desejar. Com certeza. A gente sempre escuta também os comentários aí. E a gente... O pessoal... Eu não sou dessa época. Não é dessa época. Aqui no município de Lagoa Vermelha, mas... Você ouviu esses comentários. Isso, os comentários não eram muito agradáveis, né? Isso. O trabalho de limpeza continua sendo realizado pela ADEVA. Isso. O trabalho de varrição, limpeza urbana, a poda também das árvores do perímetro urbano, continua sendo realizado pela empresa ADEVA. Assim como também a triagem no aterro sanitário também, continua com a empresa ADEVA, que são processos distintos, pela licitação. Então, a ADEVA era vencedora e esses contratos ainda estão no prazo vigente. Então, somente tem essa alteração na coleta de resíduos no município. Então, vamos lá.